salve salve pessoal do canal santana como é que vocês estão meus amigos e aí tudo bem com vocês meus amigos aqui a cidade de sítio do mato nosso querido bom e velho rio são francisco cortando aqui mais uma cidade aqui no interior do estado da bahia rio são francisco quem sítio do mato e aí você que está vendo esse vídeo aqui nesse exato momento você é daqui dessa cidade deixe nos comentários aí se você se você é aqui nessa cidade de sítio do mato e está vendo esse vídeo aí em que cidade qual estado que você vai você está vendo esse vídeo ou se você já ouviu falar essa que é a cidade de sítio do mato a beira do rio aqui o rio são francisco as embarcações aqui o pessoal pratica muito aqui a pesca né muita gente que sobrevive da pesca então tem muita embarcação aqui desse tipo na infância pessoal eu vim aqui para essa para essa cidade aqui que eu tenho familiares aqui na cidade hoje estou aqui a trabalho tá aproveitei aqui o um pouquinho do tempinho aqui para poder vir aqui na na beira do rio registrar aqui para vocês mas é uma cidade bastante conhecida aqui também e aí deixe nos comentários aí se você conhece essa cidade se você é daqui tem familiares aqui eu mesmo aqui tenho bastante recordações aqui porque uma boa parte da minha infância eu sempre vinha para cá brinquei bastante viu pessoal nesse rio aqui muito mesmo muitas recordações boas daqui dessa cidade tá aí meus amigos sítio do mato baía muito bom muito bom mesmo é isso aí meus amigos só para registrar aqui para vocês a beira do rio aqui em sítio do mato se inscreva no canal ative aí o sininho das notificações para ficar sempre bem informado valeu meus amigos forte abraço até o próximo vídeo fui vai porque é e 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 A CIDADE NO BRASIL